Olá, muito prazer, eu sou a Rafa Oliveira e hoje eu vou mostrar como que eu transformei essa lavanderia que é bem pequena e o resultado está incrível. Ideias para você adaptar aí na sua casa. Bora lá! Antes de começar a organização, como vocês estão vendo, eu chamei a nossa equipe aqui para dar uma repaginada nesse cantinho e trazer vida para a organização. O varal substituímos por um mais compacto, mudamos a posição também para a gente aproveitar os espaços e instalamos as prateleiras. Para instalar, usamos a mão francesa invertida. A gente colocou acima do tanque para facilitar o manuseio e aproveitamento do tempo. E olha que legal essa solução para camuflar o botijão de gás, já que ele não pôde sair do espaço. É uma caixa com portinha, ficou muito legal. Uma ideia que você pode adaptar aí também na sua casa. E olhando assim, nem parece que tem um botijão ali, né? Super completou a decoração. E antes de qualquer organização, o primeiro passo será sempre a limpeza. Eu vou passar um paninho com apenas detergente neutro, vou passar um paninho em todas as prateleiras aqui para retirar o pó. Aproveita que você está empolgada para limpar o azulejo. Ah, mas Rafa, dá para passar detergente no azulejo? Super dá. Se o azulejo estiver muito sujo, eu recomendo um produto mais forte, como o de engordurante, para deixar ele bem brilhante. E eu sei que vocês adoram uma diquinha caseira de limpeza, então anota essa dica e reproduza aí na sua casa. Para clarear, rejunte apenas vinagre branco de álcool. Só borrifar aqui, deixa agir uns 20 pintinhos e faz a limpeza. No azulejo e no piso também. E eu adoro uma novidade na limpeza. Limpeza prática, né gente? E para aproveitar espaços. Aqui eu vou mostrar para vocês esse mope, que ele é bem compacto e super combinou com as paletas aqui de cores. E o mais legal desse mope é que um lado você vai colocar água com produto de limpeza e no outro você vai enxáguar para passar aí na sua casa. Perfeito, né? E olha que pequenininho. Chegou a hora da gente fazer a limpeza do tanque. E para isso eu vou usar uma esponja, detergente mesmo. Ou se você gosta de produtos naturais, como eu também amo, vinagre branco de álcool com bicarbonato de sódio para deixar esse tanque bem branquinho. Você pode organizar os produtos de limpeza nas próprias embalagens. Aqui nesse caso são produtos para lavar as roupas. Mas eu tenho uma solução ainda mais prática e linda para deixar a sua lavanderia, ó. Sabe o que que é? Essa suqueira aqui, olha que bacana. Aí a gente pode colocar o sabão líquido numa suqueira e na outra amaciante. Lembrando que sabão líquido, gente, para lavar a roupa, agride menos a roupa e não fica resíduo na sua máquina. Então é uma boa opção para lavar as roupas aí. O sabão em pó eu vou armazenar nesse organizador específico de sabão. Além de evitar que ele umideça, porque sabão normalmente ele fica mais úmido, fica muito prático na hora do manuseio. Mas, Rafa, quando que você gosta de utilizar o sabão em pó? Já que eu comentei, né, o sabão líquido para lavar roupa na máquina, o sabão em pó eu gosto de utilizar em balde, né? Então eu coloco uma água morna, sabão em pó, para colocar as roupas mais encardidas antes de você colocar na máquina. Ele funciona super bem. E aonde organizar o sabão? Olha que maravilhosa essa cesta aqui quadriculada, bem vibe lavanderia, de plástico lavável. Então isso é muito importante na hora de você escolher para este ambiente. Tampa de bambu para dar aquele charme no organizador e também no ambiente. Mas como aqui eu não vou usar a tampa, porque eu vou deixar o produto aqui dentro, aí vocês vão me perguntar, mas o que eu vou fazer com essa tampa? Uma ideia aí, tá? Lá na minha casa eu uso a tampa para cortar coisas na cozinha, tipo tábua de corte de bambu maravilhosa. E aí você tem um produto doizinho. Na primeira prateleira ficou a família para lavar as roupas. Então temos aqui amaciante, sabão líquido, sabão em pó, escovas para ajudar ali na limpeza e remoção das manchas das roupas, que já ficam aqui dentro do cestinho. Vocês podem ver que eu estou setorizando. Isso vai ajudar muito ela a encontrar os produtos. Os saquinhos também, para quem não conhece, eles são maravilhosos para lavar roupas delicadas, meias para não se perderem dentro da máquina. Então eu acho super válido você ter aí na sua casa e é bem baratinho. Já coloco na família aqui junto. Pronto. Primeira prateleira, lavagem de roupas, check. Para a segunda prateleira, a gente categorizou os itens de limpeza da casa em geral. E aí como que a gente vai setorizar ainda mais? Produtos em estoque, que são aqueles produtos que você compra no seu mercado. Aí aqui eu vou organizar dentro da mesma cesta. Vou até explicar o porquê. Eu gosto de separar produtos em estoque numa cesta e produtos em uso na outra cesta. Mas como a gente tem espaços bem limitados aqui, então o que a gente pode fazer? Os produtos em estoque eu organizo na parte de trás e os produtos em uso na parte da frente. E aí você consegue aproveitar espaços. E agora vem uma dica de economia doméstica, que eu uso muito na minha casa. Então borrifador que você encontra baratinho. E aí tem aqueles produtos mais simples, embalagens mais simples e que custam mais barato no supermercado. Você pode transferir o conteúdo desses produtos para o borrifador. Então o borrifador, você... Uma ou duas borrifadinhas, você já limpa uma grande superfície. Fica fácil de aplicar, né? Porque tem aqui. Então o borrifador é tudo de bom. E fora as misturinhas que você pode fazer com os produtos naturais, né? Vinagre branco com bicarbonato e por aí vai. Já nessa cesta organizadora, eu vou organizar aqui utensílios como esponjas, luvas, lencinhos de limpeza ou o que você tiver aí na sua casa. Aqui, nessa cesta aqui, eu vou aproveitar essa tampa maravilhosa. Vou fechar aqui. Prontinho. Um outro produto que eu adoro para aproveitar espaço, nesse caso aqui eu vou colocar perto do tanque, que fica fácil na hora de manusear. São organizadores com ventosas. Para fixar bem no azulejo, é importante que esteja bem limpo para fixar e também não colocar muito peso. Então eu vou colocar aqui do ladinho do tanque. E aí você pode colocar os utensílios que você usa mais aí no seu dia a dia. Este aqui é um balde retrátil. Deixa eu te mostrar como é que é. Você vai fazer uma pressão assim com a mão. Aí você pode puxar aqui. Tcharam! Muito legal, além de ser bem bonito, né? E o legal é que ele já vem com esse buraquinho aqui para você pendurar, se você quiser, como eu vou mostrar agora para vocês. Como é azulejo, eu não vou furar o azulejo. Temos ganchos com ventosa. Este aqui é bem bacana, porque aí eu vou fixar aqui na superfície, aqui no azulejo, e aqui eu giro. Ele prende super bem. A superfície tem que estar bem limpa, bem seca. Pode até passar um álcool, que super ajuda. Eu vou posicionar a ventosa aqui, o gancho ventosa. E aí eu vou girar. Esse modelo você gira. Tem alguns que não giram. Eu gosto mais desse daqui, porque, por exemplo, o balde, que ele não é tão levezinho, vai dar mais certo. E aí, para fixar, ele já vem com esse buraquinho aqui, e é só você pendurar o seu balde retrato. Este daqui é mais um produto que eu adoro para organizar uma lavanderia pequena, que é um cesto super charmoso de bambu, tecido aqui cinza, acho que bem neutro. E o mais legal, que além de você usar para, por exemplo, colocar roupa suja, limpa, quando você acaba de retirá-las da máquina, ele fecha bem compacto, bem estreitinho aqui, e aí você pode organizar, sabe onde? Nas frestinhas, por exemplo, ao lado aqui da máquina de lavar. Prontinho. Aí é a hora que você precisar usar, abre e fecha e guarda. Dois itens que eu adoro também, para aproveitar espaços e ficar prático. Por quê? Aqui é um organizador, como se fosse um gancho, que você vai pendurar aqui na parede. E o legal de você pendurar a vassoura, rodo, pazinha, é que você deixa a parte debaixo do chão livre para fazer a limpeza. Então, se você tem vassoura e rodo, o que eu acho que todo mundo tem em casa, conte com a ajuda desse item aqui. Este outro é um puxa-sar, mas ele é um design mais bonito, né? Sacolinha que vem do supermercado, aí você pode colocar aqui, pode colocar saco de lixo, pode colocar aqui também. E aí agora eu vou pendurar para vocês verem o resultado. Vou chamar minha equipe para me ajudar. E agora é só pendurar. Vai como se fosse abraçar, assim, o cabo. E este daqui, o nosso puxa-saco, é só colocar as sacolinhas aqui e puxar aqui. Muito prático, né? Este espaço é integrado com a sala de jantar. Então, a pedido da moradora, da Nina, ela quis esconder na hora que estiver jantando, enfim. Aí a gente teve a ideia de colocar essa cortina de voal. Aí é só fechar. Escondeu a lavanderia, abriu e... Temos uma lavanderia muito fofa. Já deixem aqui nos comentários o que você está achando da organização deste lindo espaço. Bom, agora eu vou dar uma geral aqui para mostrar para vocês as ideias, para vocês adaptarem as ideias aí na sua casa. Seguinte, começando pela decoração, que é o que mais chocou, assim, um ano e depois, que a própria Nina moradora fez. Ou seja, ela botou a mão na massa, aplicou o papel de parede, pintou aqui com tinta epóxi. Então, ficou muito bacana, né? Ficou bem diferente. As prateleiras, que foi instalado pela nossa equipe. E aí, lá em cima, que são os lugares que é mais difícil dela acessar, são os itens que ela vai usar menos. Mas a Nina, ela tem 1,80m de altura. Então, a gente adaptou de acordo com a necessidade dela. Para mim, está alto, mas para ela, não. Na segunda prateleira, então, ficaram os produtos de limpeza, utensílios como esponjas, luvas, panos de chão. Embaixo, itens para fazer a lavagem das roupas, né? Maciante, sabão líquido. Logo aqui embaixo, a caixa, que camuflou super o botijão de gás, que não deu para levá-lo para outro lugar. Então, ficou bem camuflado e super combinou com as prateleiras. Aqui em cima, eu coloquei um cesto, porque cesto sempre é bom, né, gente? Para colocar roupa, tirar. Vocês se lembram, no início, o varal, ele estava instalado aqui no teto, né? Ele ocupava todo o espaço do teto, onde não dava para colocar para a telheira atrás. Esse varal super solucionou. E, inclusive, eu tenho esse varal lá na minha lavanderia. Ele é muito bacana. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Ele funciona no sistema de varetas. Então, desceu aqui. Vou pendurar a roupa. E aí, eu vou pegar aqui, olha, como se fosse uma vareta maior. E vou puxar aqui. Puxou. Pendurou aqui. Só isso, gente. Um varal moderno, compacto e prático. E este foi mais um desafio aqui do Casa de Verdade. Eu adoro esses desafios. Comente aqui embaixo. Quero muito saber o que você achou. E para quem quiser organizar com praticidade, aqui embaixo na descrição estão os links de todos os produtos que eu usei para organizar a lavanderia aqui. Bora lá, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui. Fui.